Estamos muito impressionados com as respostas que temos recebido de todos os participantes. Todos estão gostando muito dos assuntos, do conteúdo dos assuntos e também do envolvimento com pessoas de 69 países que aqui vieram para trocar suas experiências sobre como podemos ter uma indústria hidrelétrica sustentável ao longo do mundo inteiro. Cada um trouxe seus problemas e suas soluções. Com isto, as soluções estão sendo apreciadas por pessoas do mundo inteiro que são envolvidas tanto como participantes da indústria, como participantes da sociedade civil que é envolvida muitas vezes atingida, outras vezes beneficiadas, mas que tem interesses também no desenvolvimento de hidrelétricas. A sociedade moderna cada vez mais necessita de energia, e energia limpa e renovável. E nós da indústria hidrelétrica temos muito orgulho de poder participar fornecendo quantidades grandes de energia limpa e renovável, considerando todos os envolvidos para que tenham cada um atendido aquilo que lhe interessa e que o empreendimento possa continuar sendo construído com toda tranquilidade.